O que é isso? O que é isso? Se não fizer assim, não tiver essa... É uma coisa que não ocorra, ó, e tem que mudar o meu. É assim, é assim, é assim, é assim, é assim. É assim, é assim, é assim. Esses papilões rafos, a rafa. Até aqui, não sei, não. Olha o fogão pro lado da prainha, aqui no Rio da Casca, e ele começou por ali mesmo, aqui no Rio da Casca, e ele começou por ali mesmo,